Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Visão Holística e hoje mais um videozinho para refletirmos algo importante que devemos refletir. E como eu sei que nós somos seres de hábitos, nós temos o costume de fazer nossas ações do dia a dia de forma habitual, eu gostaria de propor um novo hábito para você colocar na sua rotina. Seguindo os passos do grande Santo Agostinho, que nos deixou tantos e tantos ensinamentos, eu venho fazer esse vídeo por conta de questionamentos que eu recebo de algumas pessoas que querem melhorar-se, fazer uma reforma íntima, mas que não sabem por onde começar. E o que eu vou dizer aqui não tem vínculo religioso, então não ofende a sua religião e também não ofende aquele que não tem religião. É uma prática muito simples e vocês já perceberam que eu gosto de compartilhar práticas com vocês. E essa prática é a seguinte, todos os dias ao deitar para dormir, seria muito interessante se cada um de nós fizéssemos a seguinte reflexão. O que foi de bom e de ruim que eu fiz neste dia? Será que eu ajudei ou será que eu atrapalhei? Será que eu contribuí? Será que eu destruí? Será que eu ofendi o outro? Será que eu motivei o outro? O que de bom eu plantei neste dia? E o que eu fiz por mim, pela minha reforma moral? Pela minha essência? São perguntas simples, mas que têm um grande impacto nas nossas vidas. E se todos os dias nós nos perguntarmos estas questões e outras mais que vocês podem aí deixar a imaginação fluir, eu tenho certeza que nós podemos melhorar. Melhorar em vários aspectos. Melhorar como seres humanos. Melhorar conosco mesmo. Quantas pessoas se odeiam? Quantas pessoas se odeiam? Muitas. O número de suicídios está aí, só aumentando. As tristezas, as depressões, as ansiedades, as angústias, crescendo cada vez mais. Falta autoconhecimento. E de que forma nós podemos nos conhecer? Fazer questões para o nosso íntimo é uma maneira. Gostou da dica? Coloque em prática. Se tiver uma dica aí, deixa nos comentários também. Posso fazer um vídeo utilizando a sua dica. É sempre uma troca de informações. Gratidão e até o próximo vídeo.